Todos os brasileiros, muito respeitados, eu quero lutar pela vigência das instituições democráticas do Brasil. Por esse motivo, eu sou os outros votos. Eu me desnoco da minha cidade, até São Paulo, para vir falar e sempre me acordar, para ser tudo lá e lá. Aqui no Portal Vermelho, eu vou falar. Nós temos que lutar como cidadãos, nos posicionar contra o voto.